Oi meninas, hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês, de vídeo de produtos de limpeza e são os que eu uso no meu dia a dia, alguns eu não consigo viver sem e outros até faço, mas de preferência é não ficar sem. Então eu vou mostrar pra vocês o meu produto de limpeza de limpar a casa e o de lavar roupa, tá bom? E aí eu vou dizendo, eu vou lembrar mais ou menos o preço também, porque eu não lembro o preço de todos, mas eu vou lembrando mais ou menos o preço e vou falando também pra vocês, tá bom? Então vamos lá que fica. Ó, um pra casa que eu não fico sem, esse daqui é da marca Zumbi, mas é removedor, gente, eu não fico sem removedor. Tem muita gente que não gosta do cheiro, mas eu não ligo pro cheiro dele, Tipo, eu até compro uns com cheirinho, esse aqui por acaso não é, porque eu não tinha nenhum com cheirinho de lavanda nem nada, Então eu comprei esse mesmo, mas ele não fica por muito tempo, cheiro na casa e me ajuda a limpar muito. Nossa, pra limpar vidro, pra mim é o melhor. Eu passo um paninho com removedor, um paninho seco e o... Além de tirar a gordura, fica brilhando. Então no fogão também, às vezes eu termino de limpar o fogão, eu passo o removedor. Então é uma coisa que eu não fico sem, é o removedor. E esse removedor aqui custou sete e pouco, eu acho que quase oito reais. E o que eu gosto mesmo é da marca Búfalo, mas tava muito caro, eu achei muito caro. Na última vez que eu comprei, eu acho que eu paguei nove. E agora eu fui comprar, dava quatorze reais. E sendo que esse zumbi faz a mesma coisa, então eu preferi, optei por esse zumbi. Outro que eu não fico sem, esse Uau Clorativo. Eu já até falei pra vocês em vlog, né? Gente, é o melhor, ele não é caro, ele é três e vinte e nove. Eu paguei três e vinte e nove num atacadão. E ele é quatro em um, ele tira limo, branqueia, desinfeta e limpa. Ele é simplesmente maravilhoso. Eu uso até para levar meus panos de prato. Eu costumo deixar, ferver a água, colocar meus panos de prato. Jogar Uau, Vanish e sabão em pó e candida. E fica branquinho, gente. Não precisa nem deixar muito tempo. Só esperar esfriar para poder jogar na máquina, né? A água que eu deixo, que eu coloco. E fica branquinho. E fora que a pia, sempre que eu vou lavar a louça, eu jogo um pouquinho na pia. Passo ele, deixo eu agir por uns segundinhos, minutinhos. E aí enxago e pronto. Minha pia parece que já está a outra. E quando eu termino, eu pego o vim, que é, também não fico sem. E passo mais um pouco na pia. E o vim também no banheiro, meu marido adorou. Quando eu vou lavar o banheiro aqui, ele é o lavador oficial do banheiro. Já falei pra vocês. E quando ele lava o banheiro, ele usa bastante, né? E ele adora, ele gostou desse vim. Eu não conhecia, comecei a ver esse vim nos vlogs das minas de limpeza. E, nossa, gente, simplesmente me apaixonei. O vim, ele estava em promoção. Promoção, né? Porque aqui nos mercados perto de casa, ele custa quase 10 reais. E eu peguei ele em promoção, acho que foi no Atacadão também. Eu paguei sete e sete e vinte e nove, ou sete e dezenove, alguma coisa assim. Então, é outro que eu não fico sem. É o vim. Deixa eu ver. Ah, é... Outra coisa também é o sapólio, né? O saponácio cremoso. Esse aqui é o da Solan. Eu gosto bastante pra limpar meus armários da cozinha. Eu coloco ele num potinho com água e uma esponjinha. Coloco um pouquinho até do cloro antigo e passo no armário todinho. Passo um pano úmido pra tirar o excesso do produto e passo um pano seco e meu armário fica brilhando. Quando eu não passava esse, eu passava só o removedor, que também faz o mesmo efeito. Mas eu não sei dizer em que eu vou o removedor amarelo, então eu prefiro usar... Por enquanto eu tô usando o saponácio. Mas meu armário também não é nada maravilhoso, então já tá bom de trocar. Então, por enquanto eu vou usando esse aqui mesmo. Então, o saponácio... Se eu não me engano, esse saponácio eu paguei quatro e sessenta e nove. No mercado é aqui perto de casa. Então, esse aqui foi quatro e sessenta e nove. Pra tirar pó, eu uso poliflor. Gente, poliflor lavanda não tem outro melhor. Pra mim, não. É o melhor. Até meu marido, que ele tem marcenaria, ele gosta desse poliflor pra passar nos móveis quando ele vai entregar, que tem que dar o acabamento final. Ele gosta também desse poliflor lavanda. E o cheirinho é muito bom, né? Eu adoro o cheirinho. Quando eu limpo a casa, que passa nos móveis, eu adoro o cheirinho. Então, eu passo um paninho úmido pra tirar a poeira. Depois passo ele e fica tudo brilhando e cheiroso. Outro produto que eu não fico sem é esse desengordurante aqui da IP. Eu fui comprar ele e não tinha. Então, eu acabei comprando o Veja. Num mercado atacado que eu vou, não tinha esse aqui. Então, eu acabei comprando o Veja e não usei o Veja até acabar. Só tem um restinho de nada. Então, como ele tava acabando, que eu gosto de usar até acabar, eu comprei o meu IP. Esse IP é multiuso. Ele é pra superfícies e tecidos. E ele é muito bom também, gente. Jogo assim um pouquinho no fogão e ele já desengordura tudo. E eu adoro, olha. Ele é pra tecidos, fogões, pias e cozinhas, geladeiras e pias de banheiro. E o cheirinho dele também é muito bom. Esse aqui é o... Ele não tem. Esse aqui é o vasinha. Ele não tem o cheirinho que ele é, mas eu adoro. E esse aqui custou R$4,69. Também no mercado aqui perto de casa. No chão, eu gosto de passar na casa toda. Porque eu esfrego ele com o chão com ele, com a Jaques e com um pouquinho de vinho. E fica um cheirinho na casa maravilhoso, que é o Ajax Fresh Lamo. Gente, eu acho que é o favorito da maioria. Não sei. Eu adoro esse cheirinho. Se eu não comprou esse, eu compro o branco. Mas eu ainda gosto mais desse. E ele custou... Nesse mercado aqui perto de casa eu achei bem carinho. Ele custou quase R$6,00. R$5,69. Mas não tem outro que limpar. Para a limpeza é o melhor. Então é ó... Para o chão é o Ajax Fresh Lamo. Ah, e também agora eu ganhei da minha patroa. Que ela compra muito essa linha da Suprema. Ela comprou esse... Portal de Aromas da Suprema. Manhã de Sol. E ele tem um cheirinho bem gostoso. Eu uso na casa dela, mas eu não... Ele fica o cheiro na hora muito bom. Mas eu acho que ele não tem uma longa duração, não. Aí ela me deu. Eu vou testar aqui em casa como é que fica. Meu marido gosta de usar para... Quando ele lava o quintal, ele usa esse aqui. E eu gosto de usar o Fresh Lamo aqui em cima. Então, esse daqui... Vou usar aqui para testar, para ver como é que fica o cheirinho. Mas o meu marido gosta de jogar no quintal. Ele acha que sobe o cheiro e fica gostoso. E agora eu vou falar dos meus produtos que eu uso para lavar roupa. Para lavar roupa... Eu estou usando o Ariel. Estou usando esse grandão aqui, ó. De dois quilos. E eu peguei em promoção por onze reais. Eu adoro o cheirinho dele. Nossa, e ele deixa a roupa assim limpinha. E para amaciar a roupa, não tem outro. Downy. Gente, depois que eu descobri downy, não tem outro amaciante aqui em casa. Tipo, eu sou até assim meio... Estou vendo que está começando a acabar. Eu tenho um fechado. E um usando. Quando eu vejo que está acabando o que eu estou usando, eu tenho que comprar mais um para deixar. Tipo, medo de acabar. E o meu preferido é esse azul. Não consigo trocar. Porque o cheirinho que fica na roupa é maravilhoso. A gente lava a roupa de cama. Fica tudo um cheirinho muito bom. Roupa de academia, principalmente. Porque a academia tem um... A gente costuma ficar com um cheiro, sei lá, de... Não sei explicar qual é o cheiro. Quando soa muito na academia. E ele não deixa ficar aquele... É um cheirinho de azete. Sei lá, não sei explicar. E ele não deixa. As toalhinhas que a gente leva para a academia. Fica um cheirinho maravilhoso. Então, downy com certeza. Então, para lavar. Para amaciar. E para ajudar a limpeza, eu uso Vanish. Ou eu compro esse Vanish White. Ou eu compro outro, que é a embalagem rosinha. Para roupas coloridas também. Então, eu uso ele ou o outro rosinha com sabão em pó. E fica a roupa limpinha. Nossa, o cheirinho de roupa do varal é maravilhoso. Fico encantada. Quando eu coloco roupa no varal, eu fico encantada. Fala isso daqui a pouco, eu tenho que estender roupa. Então, aí, agora deixa eu falar de um também, que minha patroa também deu para me testar. Que é esse aqui também da Suprema. Que é um alvejante de roupa sem cloro. Ele remove as manchas mais difíceis, preserva as cores das roupas. Ultra remoção de manchas. Ele é novo, da Suprema. E ela comprou uma caixa e me deu um. Para mim testar, ver o que eu acho. Se eu gostar, eu falo para vocês o que eu achei. Então, assim que eu testar, eu falo. Então, é isso, meninas. Meus top produtos de limpeza são esses. Eu não consigo ficar sem. Tipo, tem que estar sempre comprando. E eu não falei o preço. Ah, eu só o meu pau falou o preço. O Downing eu pago cinco reais. No atacado, no mercado atacado. E o Vanish, o Refill, eu também pago seis reais. Tanto nesse aqui eu paguei um pouquinho mais caro. Porque a embalagem é assim. Mas naquele saquinho eu pago seis reais. Mas, é isso. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um dos meus vídeos favoritos de viver. Então, eu resolvi gravar para vocês. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau.